Se eu deixar essa bola cair, eu vou no gol, e eu vou na direita, certo? Se eu pular, mesmo, eu vou trabalhar no VF, eu vou na direita, eu vou no gol Se vocês aí, vocês vão perceber aquela bola do chão, se vocês pegarem, quem errou e o da direita vai no gol Se a bola do chão cair, quem errou o passo e o da direita vai no gol Se o cara receber a bola da mão e a bola do chão da parte do caminho Eu vou no gol, e eu vou na direita, certo? Guerreiro, divide a tensão entre a bola que está rodando na mão, a bola que está rodando no chão Ou a adversária que está correndo lá dentro, o companheiro vai dar o passo Tranquilo? Vamos lá, passe, vai, 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 não, que ela troca, não, que ela troca Errou, já vai Não, não tem caneta, não tem nada Parceiro, parceiro Bota, jogando Passe, passe bom Passe, a bola da mão, momento a bola da mão Errou, já vai, troca rápido Errou, já vai, errou, já vai Rapidinho Vamos, rapidinho Vai, 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 vai Bota Ali, ali Passe Passe, pegue a tensão Qualidade Trabalho Trabalho Vamos, meta Boa no chão Boa no chão Boa, bola aí Boa, mãe Está valendo, está valendo Boa Boa Marco Vai, trabalho Vai, trabalha, isso Boa, já vai, troca rápido, troca rápido, troca rápido Boa, põe para rodar, põe para rodar, põe para rodar, pique a tensão Jogando Boa Boa Já vai, já vai, já vai Bora, dinâmico, dinâmico, dinâmico Vai Já põe para rodar, já põe para rodar Aqui, rápido Já vai Pique a tensão Capricho no barco Já vai, errou, já vai, errou, já vai Rota, rode Rota Vai, vai, vai Boa Qualidade Qualidade Passe, passe Trabalha o passe Vamos Trabalhando Isso, tá bem demais Boa Rode, rode, rode Passe bom Passe bom É o Luiz da direita É o Luiz da direita Trabalha o passe Trabalha o passe Passe Vai no chão Passe 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 Rod 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 Lecôr Disse Dothur Cê Passe 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 Marcão, segura aí no meio Pessoal, vai continuar as mesmas regras E aqui nós vamos acrescentar mais uma Se acertar o cone, também vai no gol Direito ainda, roda para a direita Pegou, pegou na mão Pegou na mão Pegou na sua mão Segue, pode seguir Pegou na mão Trabalho, passe E divide a tensão Marcelinho segurou e recebeu a sua porta Marcelinho da direita, roda Bora Passa, passa Já vai, já vai Já vai, já vai Quem errou é o da direita Pede a tensão, passe Acertou o cone, bora o Diego Trabalho, passe Pede a tensão, boa bola Araxá Boa bola Trabalho, passe Vai, vai, vai Passe bom, passe bom Trabalho, passe Trabalho, passe Vai trabalhando, roda, roda Trabalho Trabalho, um bom passo Trabalho, um bom passo Trabalho, um bom passo Um bom passo Um bom passo Um bom passo Capricho, capricho na baixa da bola Tá legal, ele Roda, roda, roda Opa, nada, só corre Tá legal Quer ver, tá legal Igual ali Mas eu também Tá filmando? Roda, passe bom Vamos, Luizinho Vai correr Boa Pessoal, bolo da mão Vai rodar pra esquerda Bolo da mão vai rodar pra esquerda E agora são quatro cones aqui no meio Mesmo regras, a bolo da mão roda pra esquerda Trabalho, passe Trabalho, passe Trabalho, passe Passe bom Passe bom Passe bom Passe bom Que parceiro? Guilherme, Guilherme, Guilherme! O cara tá assustado! O cara tá assustado! O cara tá assustado! Olha, olha, divide a tensão! Trabalhe, divide a tensão! Divide a tensão! Trabalhe o passo! Pegou, pegou! Já vai, já vai, já troca! Trabalhe, trabalhe o passo! Trabalhe o passo! Já pega! Não tem o primeiro limpe não! Deu o passo, o primeiro errado já pega! Boa, Lucião! Ei, Lucião! Caramba, Marquinhos! Vem com o passo! Boa bola! Aí uma bola na mão! Boa! Boa! Vai no passo! Cuida do passo! Cuida do passo! Boa bola! Quase inteiro! Ei, Marquinhos! Vai, Marquinhos! Vai, Marquinhos! Vai, Marquinhos! Vai, Marquinhos! Segura um pouquinho a bola na mão! Mas ele errou! Duas coisas! Primeiro, vocês tem que ter a atenção na bola que tá jogando no chão, na bola que tá rodando na mão, nos caras que tão marcando aqui dentro, nos cones pra não acertá-lo e aonde vocês vão dar o passo. Olha quanta coisa que tem que ter a atenção! E acertar o passo! Não! Tem que estar ligado! Tem que ter a atenção em tudo que tá acontecendo! E outros! A bola na mão tá rodando pra esquerda! O próximo que vai receber é o Alessandro! Não adianta o Marcelinho querer dar a bola lá no Fernando Alessandro! Eu não faço o pescado! Trabalha a inteligência! Use o melhor passo! Pensa o passo! Pensa o passo! Pensa o passo! Pensa o passo! Pide a atenção! Não vou te falar, tá dando uma bola na verdade! Vamos sim! Pode rodar! Roda a bola na mão! Roda a bola na mão! Vai na mesa! Passe bom! 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 Trabalha! Passe bom! Caiu a bola da mão! Passe bom! Passe bom! Passe bom! E aí, e aí, e aí Eu vou de abaixo Trabalho, trabalho do passe Trabalho do passe É o trabalho do passe Passe bom Vai na bola, vai rasgar Vem por a mão, segue Tá valendo, tá valendo Vai aqui, vai aqui Tá valendo, passe bom Pensa o passe Tira a bola do campo Bora, trabalhando Passe bom Errei Passe bom Passe bom Passe bom, rapael Passe bom Vai, vai, vai Trabalho, joga Joga Passe bom Passe bom Passe bom Passe bom Meu Deus Mantenha o círculo aí pra mim Não precisa ficar ninguém dentro não Mantenha o círculo Entra onze aqui Pode pegar o colete e vestir lá Mantenha o círculo pra mim Quem ficar no círculo, cada um com uma bola Pode pegar cada um uma bola Pode pegar cada um uma bola Patrick, cadê? Todos com bola? Fecha o círculo aí pra mim Não, bola aqui Não tem onze aqui dentro né Um, dois, três, quatro, cinco, nove Nove Dez Mais um Mais um Vai lá, olha lá Chuta essa bola pra mim, por favor Pessoal, fecha o círculo Pessoal do branco, fecha o círculo O azul pode entrar aí no meio Fecha bem o círculo Pode desenhar Tchau 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 Tchau